Eu defendo o Londrina, né? Eu defendo o Londrina, hoje sou atleta do Londrina e já defendi o Paraná Surve também. Seria demagogia eu não acreditar que o Londrina hoje é a terceira força, né? Seria bobagem minha. O Londrina tem se mostrado ser a terceira força por tudo, pelas conquistas dos anos anteriores, pela estrutura que está sendo dada, eu acredito pelos planejamentos futuros. Se você olha para o Londrina, eu não quero falar do Paraná, eu estou falando do Londrina. Se você olha para o Londrina, você vê perspectivas de progressão, né? De progresso. E é por isso que eu acredito que tem tudo para se consolidar com a terceira força do Estado. E enquanto eu estiver aqui, juntamente com os meus companheiros e todos aqueles que estão envolvidos no trabalho, nós vamos acreditar e lutar para que isso cada vez mais se consolide. E aí